Não, quero entrar depois. Você quer entrar depois? E aí, arquitetos? Beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo. E, mano, dessa vez vai ser um bagulho totalmente diferente e inusitado, tá bom? O bagulho é o seguinte. Pra fazer esse vídeo, eu vou precisar da ajuda. E aí, por isso... Tcharam! Pra quem não conhece, essa aqui é a F. E aí, arquitetos? Beleza? Ela é a voz maravilhosa por trás de algumas intros que vocês conhecem. E o bagulho é o seguinte, cara. Eu queria trazer alguma coisa nova pra jogar Arq. Porque... Por quê? Porque o Arq é chato. Porque o Arq é chato. Não, o Arq é legal. É legal, ele só não tem mais novidades. É, não tem novidade no Arq. É sempre o mesmo mapa, a mesma coisa, o mesmo objetivo. Aí eu falei pra F. E se eu jogar vendado? E aí... Providenciamos um tapa-olho. Hoje eu vou jogar vendado, só que a F vai ser os nossos olhos. Ela vai falar pra onde deve ir, o que tem que fazer. E o objetivo é construir uma casa simples e domar um dinossauro, indiferente de qual seja. Beleza? Isso vai dar certo? Não sabemos, então aproveita. Já clica aí no botãozinho do like. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E... Fica aí. Certo. Que a gente vai ver se vai dar certo. Então, bora lá. Tem que tirar o óculos, né? Temos aqui uma venda super bonitinha. Ah, deixa eu só ver se tá funcionando certo, né? É. Fica de olho. Se travar a câmera, você tem que avisar. Se não o pessoal vai assistir a gente com gelado. Vamos lá. Pronto. Vamos lá assim. Ficar centralizado. Ai. Muito bem. Ah, não. Eu tenho que colocar o fone, senão eu não vou ver o que que tá acontecendo. Ixi. Mas aqui vai tampar a orelha. Não, mas eu acho que eu consigo... Olha, aparece o bagulho do... Sim! Tá abafando. Peraí. E como é que eu tô esteticamente ali? Lindo. Parecendo a Ladybug rosa. Pronto. Mas o boneco tá mexendo? A tela tá mexendo, o boneco tá parado. Ah, o boneco tá parado. Sim, mas a tela tá rodando aqui. Sim. Tô olhando pro céu? Sim. Tô olhando pro chão? Sim. Eita que eu sou bom nesse jogo, cara. Primeiro, então... Primeiro nós vamos o quê? Construir a casinha, não é? Eu que vou escolher o lugar? Pera, eu vou ter que tirar aqui, rapidão. Eu vou ter que aumentar o volume, eu não tô ouvindo nada. Vamos lá. Eu que vou escolher, né? O quê? O lugar. Onde vai construir a casa. Tá bom. Agora eu tô ouvindo. Aí, pronto. Então vamos. Ai, meu Deus. Socorro. Tá, o boneco tá mexendo, né? A gente tá funcionando na câmera? Sim, estamos lindos. Estamos lindos? Então vamos lá. Vamos. Ai, como é que... Ó. O primeiro passo do Ark... O primeiro passo do Ark é pegar pedra, madeira, fibra e palha pra gente construir a nossa picaretita. Tá bom. Certo? Então você vai ter que me guiar até uma árvore pra gente pegar madeira. Qualquer árvore. Qualquer árvore, é. Tá bom. Qualquer árvore. Pode ir reto. Pode ir reto? Pode correr? Não. Não? Pera. Pode ir, pode ir, vai dar certo. Mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Isso. Eu não sei se essa árvore vai servir. Mas tá nela? É tipo... Não, essa... Não, vamos pra direita, direita. Aqui? Não, virou muito. Menos... Aí, vai pra frente. Nossa, como é legal jogar assim, cara. Agora mais pra esquerda um pouquinho. Assim? Isso. E anda. Isso. Mais pra esquerda agora. Isso. E anda. O melhor sou eu virando aqui. Mais pra esquerda. Mais. Isso. É. Aí. Vai reto. Aham. Mais um pouquinho pra esquerda que acho que não vai pegar. Ai. Pronto. Ela tá na sua frente. É só bater? Uma árvore. Não, mas... Não tô acertando. Mais pra frente. Mais pra frente. Tem um dodô perto de mim, cara. Não tô enxergando ainda. Aí. Tô batendo. Agora eu tô ouvindo. Tá. Aqui no canto esquerdo da tela, vai mostrar por aqui, ó. Vai mostrar que eu tô coletando. Tá. 20 ou 30. 30, tá. Pegou palha? 34. Caiu tudo já. Sim. Pegou palha? Oh, meu Deus. Olha o seu lato. Pronto. Vamos. Palha. Onde é a palha? É... A palha pega junto na madeira. Ó. Abriu o inventário? Aham. Do lado esquerdo aqui? Sim. 34 palhas e 9 madeirinhas. Certo. O bom é que eu sei todos os atalhos do teclado, né? Agora a gente precisa pegar a fibra. Na fibra é no mato. Tá. Eu preciso achar mato. Mas já tá... Já tá no mato? Já tá no mato? Então... Não, mas é uns matos grandes. Ó, eu não tô pegando. Ah, agora eu tô. Ah, tá. Aí, aí. Tem mato. Aí tem mato. Não, hein? Por que você mudou de lugar? Eu tinha falado pra ficar naquele. Era o que ele tinha. Aí não tem mato grande. Aí. Aqui? Aí, tô pegando. Tá vendo aqui que tá subindo frutinha e... Aham. Tem muito mato aqui? Aí, tem uns mato. Tô pegando pedra. Eu tô pegando pedra. Ai, meu Deus. Aham. Ó, tem um bicho. Um lagarto. Um lagarto. Corre. Um o quê? Um lagarto. É, tá aqui? Agora ele sumiu. Ah, tá bom. Talvez ele te ataque, talvez. Não, é o... Você tá coisando pro céu. Eu não... Ah, tá. Foi muito? Aí, tá ótimo. Aham. Pode ir pra direita. Tá com câmera. Aqui tá em primeira pessoa, né? Isso. Aqui tá em terceira pessoa mostrando o personagem. Vai ali pra direitinha. Aham. Aí, anda um pouquinho. Acho que vai... Aí, esse mato, acho que tá bom. Nossa, que esperta é ela. Pegou mesmo. Pegou? Certo. É, pegou. É que pra pegar mato, eu tenho que olhar pro chão. Ah. É uns matos grandes. Esse, você tá no meio do mato. Então, olha pro chão. Não. Não, não é o mato normal. Só a graminha. É um mato... É um mato grande. A hora que você vê, vai ser tipo uma grama grande. Da altura do joelho dele, mais ou menos. Mas, quer abrir o olho e ver? Esse mato é bem grande. Não. Deixa eu ver. É grande esse? Eu não sei. Não, não. Não é esse. Não vou ver, não. Opa, pegou, pegou. Aí. Pegou, tá pegando. Aí. Beleza. É que tem um ponto certo, eu esqueci disso. Tá. Aí, agora, quantas fibras a gente tem? A fibra, né? É. Fibra, é 34. Apareceu o nome do negócio. É tete, fibra? Não, tete a palha. Fibra, fibra. Ah, tá em inglês? Tá. Ô, meu Deus do céu. 79 tem de Fibra. Tá, então beleza. Vamos. Ó, eu tô que nível? Aqui no meio da tela vai mostrar o... Hã? Ah, tá. Eu tô no nível. Mas, aqui embaixo do boneco tem uma quantidade de níveis ali. Um número. Uhum. Tá, achou? Tem um personagem aqui no meio, não tem? Não, o personagem tá na direita. Tá na direita. Ah, é. Aqui no meio tem uns quadradinhos, certo? Isso. Tá. Embaixo desses quadradinhos vai ter uma barra com um número embaixo, em cima ou do lado, eu não lembro. Tem várias informações no meio aqui, certo? Sim, sim. Tá escrito saúde, estamina, health. Isso, aham, sim. Então, acima do health tem uma barra, tem algum número? XP, 113. Isso. E tem algum número do lado, assim? Dois, três? Tá, então a gente tá nível quatro. Tem umas setinhas pra cima aqui? Uhum. Uns maisinhos? Eu tenho que clicar no mais pra gente evoluir. Não, tem só seta, não tem mais. É setinha pra cima? É. Ah, tá. Eu tenho que clicar... Tá, que é na onde? Coloca... Vida. Pode ser vida. Cadê minha setinha? Não... Aí. Ah, aqui é onde? Não. Ó, eu joguei ela pra direita. A vida é o que? Health? De saúde? Ah, tá bom. Isso. Ó, a setinha tá descendo em diagonal, não tá? Tá. Tá no meio da tela já? Não. Ai, meu Deus, vai ser mais difícil do que eu imaginava isso. Quer que eu coloque? Aí, você tá do lado, só um pouquinho mais pra direita. Mais pra baixo, mais pra esquerda. Não tanto. Sobe um pouquinho. Aí. Mais um pouquinho pra direita. Isso. Ah, opa. Ouviu um barulho. Você tem que ir devagar, meu amor. Aí. Aí. Foi. Coloquei os quatro níveis? Tem mais nível? Cadê a setinha? Agora foi pro número três. Tá. Cadê a setinha? A setinha está bem próxima aos... Aos pra cima. Ah. Eu tenho que descer ela? Você tem que ir um pouquinho pra esquerda. Assim, ó. Isso. Aí. Menos. Aí. Aí você tá em cima de todas as setinhas. Aí. Ah, coloquei. Pronto. Engrams abriu. Abriu a página de engramas, né? Aham. Tá. Você tá vendo a picareta? Sobe um pouquinho. Não. É assim. É o que? Stone Peak? Isso. É essa. Aham. Tô vendo. Tá vendo? Beleza. Eu ia apontar na tela e ia falar, clica ali. Certo. Eu vou clicar. Tá. Agora. Deixa eu ver aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Abriu uma página? Crafting. Isso. É essa mesma. Agora. Cadê a setinha? É pra ir na vida de novo lá? Não. Eu tenho que clicar. É que eu não sei como é que vai tá aqui. Mas vamos lá. Tem um. A picareta tá aí. A picareta tá aqui? Tá. Beleza. Cadê a setinha? Põe meu dedo na tela que acho que vai facilitar. A seta tá aqui. E a picareta tá aqui. Tá aqui. Tá. Então, cheguei? Foi demais. Tem que voltar um pouco. Volta mais um pouquinho. Aí. Aqui é a picareta. É. Craftamos uma picareta. Tá correndo aqui embaixo o negócio? Certo. Deu certo, então. Certo. Agora, eu preciso pegar aonde tá a picareta. Esse vídeo terá apenas três horas de duração. Mas dá certo. Aonde que tá a picareta aqui? Põe meu dedo na picareta. Aqui. E a setinha? Meu Deus do céu. Aqui. Bizarro isso. A picareta tá aqui? Menos assim. Tá. Cheguei? Nossa! Tá, querido. Eu tô arrastando ela? Tá. Eu preciso colocar no número um aqui na barra aqui embaixo. Meu Deus, não tem... É o primeiro quadradinho. É o primeiro quadradinho. Tá vendo que tem vários quadradinhos aqui embaixo? Não tem quadrado nenhum. Meu Deus do céu, como não tem quadrado? Ah, agora eu vi. Enxerguei. Aqui tá o primeiro quadrado. E a picareta tá aqui. Tá. Aí. Aham. Beleza. Foi. Tô com a picareta na mão? Sim. Ó. Nossa. Toca aí, cara. Quase bati na sua cara. Eu vi a cena aqui batendo. A câmera tá funcionando ainda? Sim. Tá. Então vamos lá. Agora a gente precisa pegar, achar uma pedra grande e bater nela pra eu pegar, pra gente pegar a flint, que é silix. Tá bom. Pra fazer a picareta e o boneco já deve estar morrendo de fome. A gente tem que pegar carne ainda. Então vamos. Aham. Cadê a pedra grande? Gostaria de saber também. Mas eu não tô enxergando. Só vejo o mato. Só vejo o mato. Só ver o mato? Aí, uma pedra. Ótima. Vai pra frente. Não, ainda não chegou uma pedra. Vai pra frente. Direitinha. Aí. Ah, ela aí. Enorme. Agora você se vira aí. Essa pedra não... Ah, tá quebrando. Oxi. Tá quebrando. Tá boa. Grande. Pegamos aqui quantos silixos e pedra? Dez e dez de cada um. Não sei o que que é o qual. Beleza. Agora, a gente precisa fazer a picareta, o machado. Aham. É. Tá, tem uma... Ixi, a pedra. Abriu o craft? Não. Sim, sim, sim. Abriu? Aham. Eu preciso fazer o machado. Hatchstone. Tá. Não tá aí, né? Tal... É... Cadê? Põe na... Põe a setinha na barra de pesquisa, aqui em cima. Tá bom. Pra eu pôr a seta com a sua mão? É. Põe com o mouse. Acho que vai ser mais fácil. Pronto. Só digita. Eu vou digitar. Hatch. Eu digitei certo? Não. Tá. Get. Get. Tá. Apagou tudo? Aham. Apertei o H? Ai, meu Deus. Não. Ai. Foi. Foi? Ré. Tch. Meu Deus. Foi? Acho que tem dois Hs. Estone. Eu digitei Estone? Meu Deus. Não. Apagou tudo? Isso. Quer que eu escreva, meu amor? Estone. Ai. Foi. Aham. Apareceu o Hedstone, o Machadinho? Sim. Tem quantos itens de Stone aqui? Tem uma fogueira? Não. Ai. Mexe o seu mouse pra baixo um pouquinho. Aí vai pro lado. Qual lado? Essa. Pra direita. Você sabia que era pra direita? Você sentiu. Agora pra esquerda. Não é pra você mexer quando... Ai. Stone Hedstone. Ah, tá aqui? É. É. Porque você tá... Ah, eu achei que... Calma. Tem que respirar. Vai. Então, selecionou lá em cima e apagou? Selecionou e tá correndo aqui embaixo com as ferramentas. Apagou tudo? Não. Espírito. Não, você não tá digitando. Ah, não tô? Não. Ah. Eu tô agora? Não. Pra cima. Mais um pouquinho. Mais pra direita. Menos. Pra baixo. Mas por que você clicou? Eu não falei pra clicar. Ai, é o inventário. Deixa eu voltar. Eu tenho que fazer uma lança agora. Pronto. De a fogueira. Clica... É, pode digitar. Pode digitar, meu Deus do céu. Tá. Spear. Digitei Spear? Não. Quase. Spear. Aham. Pronto. Apareceu a lança? Não, você tá no inventário que você mudou o negócio. Ah, não. Tem que ser no craft. Tem que ser no... Aí. Pronto. Spear. Já tá pra clicar. 55 minutos. Eu só fiz um machado. É só pra clicar, meu amor. Clica. Só clicar. Aham. Já tá na lança? Não. Spear, né? É... 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 É só pra clicar? O que tem que fazer mesmo? Tá na lança? Tá. É... O mouse tá em cima? Tá. Tá aparecendo o... A descrição das coisas. Aham. O que que falta a gente pegar pra lança? Tem aqui a receita. Na direita tem a receita. É... Um sílex. Aham. Três pedras. Uma madeira. Fiber 79 barra 12. Tá. Então, precisa de 12 fibras, a gente tem 79. Beleza. Ah, beleza. O primeiro número é o que a gente tem. Tá bom. É o que a gente tem. Então, falta madeira, porque tem seis e... É oito. Tá. E ele provavelmente tava vermelhinho. Beleza. Tá vermelhinho. Aham. Era isso mesmo. Nossa, como você é bonito. Cadê o nosso machado? Eu preciso colocar ele na barra aqui embaixo também. Onde ele tinha que tá? Ah, entendi. Tá. Ele tá por aqui. A gente fabricou ele já. Fabricou. Aham. Aham. Cadê? Devagarinho. Esquerda. Um cadinho. Mais um cadinho. Mais. 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 Pra baixo. Um pouquinho. Aí, é esse. Esse é o machado. Story hatched. Tem um comando aqui que eu acho que é ctrl 2. Ele vai parar lá embaixo. Foi? Foi. Ah, é isso mesmo. Ó, lembrei dele agora. É melhor do que arrastar lá pra baixo. Sim, muito bem. Tá. Então, beleza. Agora nós vamos coletar madeira, não é isso? Isso. Vamos lá. Eu tô com o machado na mão? Tem uma folha. Tô com o machado na mão? Aham. Tá. Sim. Não tô enxergando. Tô vendo o mato só. Tá enxergando o machado agora? O machado sim. E mato. E uma pedra na sua frente. Vai um pouquinho pra frente. Ai, tem uma árvore boa. Nossa, tá batendo. Caraca. Eu sou boa nisso. Agora a gente já... Vamos pegar mais umas três árvores pra fazer mais nossa. direitinha. Vai pra direitinha. Esquerda. Não. Não foi muito. Mas... Aí. Vi esquerda de novo. Mais um pouquinho pra esquerda. Tá batendo. Aí. Então, arquitetos, no vídeo de hoje nós teremos o quê? Só coletando mesmo. Só coleta. Coleta básica. Isso. E agora foi. Coletou. Quer mais árvore? Não. Agora eu preciso... Cadê uma pedra? Este, teve uma frutinha ali, eu acho. Uma pedra. Ah, não. Só apareceu ali do lado. Uma pedra. Tá, vamos lá. Não. Vamos fazer a lança. O V é esse aqui? Ou esse é o C? Esse é o V. Esse aí. Esse é o V? É o V. Ah, você tirou meu dedo pra mexer. Eu preciso de água. Eu pego pra você. Ai, ai. Arquitetos, a EF tá falando pra você. Vocês se inscreverem no canal, se você não é inscrito. Deixar o seu like, se você tá gostando desse vídeo. E se você não tá gostando, é pra você clicar duas vezes no dislike. Aí eu vou saber que você não gostou, tá bom? Será que eu vou conseguir beber com o olho fechado, cara? Eu só vou. Muito bem. Olha aí. Novas habilidades. Deixa eu vencer, mamãe. Vamos lá. A câmera tá funcionando ainda? Ou a gente tá todo esse tempo aqui? Estamos aqui. Eu preciso abrir o olho só pra ver se o outro programa tá funcionando, tá? Então vamos lá. Meu Deus, meus olhos queimam. Tá. Ah, você... Tirar um print e dar da tela. Sim, olha, é bem assim. Ele vai tirar um print dessa coisa maravilhosa. Não, o pessoal tá vendo. Ah, entendi, tá bom. Sim, aqui, ó. Deixa eu só ver aqui se tá funcionando. Tá funcionando ainda. Aqui, ó. Eu sou ele. Mais pra baixo. Pronto. Muito bem. Certo, vamos lá. Tá tampado. O que é que a gente... A lança. A lança. A lança fácil aí, ó, você... Um pouquinho pra baixo. Pra esquerda. Aí. Um, dois... Já tá fazendo. Sim, tem quantos aqui? Cinco? Seis, tá bom. Cinco. Tá bom. Agora ela ainda tá fazendo, tá bom? Tá. Apareceu alguma aqui no inventário? Duas. Tá, cadê ela? Pra esquerda um pouquinho reto, assim, do jeito que tá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Chegou. Ela selecionou? Sim. Tá, control. Um, dois, três. Ela apareceu no três lá embaixo? Aham. Beleza. Por que que eu comi? Não sei. Tá piscando um negócio ali pra direita. Um... Tegaregadé de peso. De peso? É, tá vermelho. Ah, eu tô fulho peso. Ah, tá. Já, já a gente vai ter que jogar coisa fora. Tá. A lança não foi pro três. Foi pro três uma frutinha, não foi? Ou não? Ela não tá lá embaixo. Cadê a lança? Vai pra cima. Pra esquerda. Mais, 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 mais pra cima. Aí. Essa é a lança? Sim. Ela foi lá pra baixo? Agora foi. Tá. Tô com a lança na mão? Sim. Tá, tô ouvindo o barulho dela aqui. Agora a gente precisa matar um Dodô. Aham. Vamos procurar o Dodô, então. Vamos. Cadê? E onde que a gente acha ele mesmo? Na praia. Ele tem em todo lugar, mas na praia é mais fácil da gente achar. Então vamos reto. Reto? É, tá por céu. O boneco tá pesado? Tá andando devagar, assim? Ele não tá andando, ele tá parado. E eu tô andando aqui achando que eu já tava lá na praia, já? Não, tá parado olhando pro céu, apontando pros coqueiros. Aí. Tá andando? Não. É porque aí tá full peso, então. A gente vai ter que aumentar peso aqui no boneco. Eu tenho nível aqui, não tenho? O nível que era aquele... É, os números. Esse XP e aí tem os números, não tem? Sim. Tem setinha pra cima ou setinha de mais nessas barras? Na barra do meio tem... De mais que é a vida. Isso. Não é, mas agora a gente vai procurar o weight, que é o peso. Aham. É esse aqui e a seta tá aqui. Tá. Então tem que descer. Nossa, você quase... Não, é o de baixo. Esse é o water. Aqui? Aí, aham. Só que a setinha não tá aí, tá mais pra direita. Esse é só a linha dele. Ah, tá. Vai pra direita mais, 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 sobe só um pouquinho, mais pra direita, mais um pouquinho. Ai. Abriu uns engramas. Abriu uns engramas, certo. O boneco tá andando agora? Agora tá andando. Tá andando rápido ou devagar? Tá andando ótimo. Vai pra frente. Eu tô com a lança na mão ainda. Tá, vai pra direita. Isso, vamos atrás do Dodô. Isso, bora. Dodô. Agora tá na água, quase na água. Eu tô ouvindo barulho de água. Tem um piteiro, eu acho que ali em cima, mas não se interessa, né? Não, piteiro a gente vai conseguir matar. Tá na água, é pra ficar na água? Não, não. Ah, tá bom. Vai em frente. Tá de dia ou tá de noite? Tá de dia. Tá. Um dia lindo. Eu tô vendo tudo escuro. Eu ouvi barulho de passarinho. Se ele chegar perto de mim, você fala pra eu correr, porque eles roubam o item. E aí ele pode roubar os meus itens e me matar. Tá bom. Vai indo então aí pra gente. Vai seguindo, tô na água. Tá na areinha da praia. Tá na areia? Tá. Aí um Dodô! Ai, meu Deus. Ele tá mais um pouquinho pra esquerda. Eu tô mirando nele? Olha, você tá mirando nele. Não, não tava. Pera, agora. Eu ouvi o barulho dele. Aí, aí. Cadê ele? Tá aqui? Não, pera, tem que tá no meio, né? Aí. Aham, vai. Vai o quê? Eu não sei. Joga nele. Acertou? Não foi. Não, vai mais pra frente. Deixa eu pegar a lanta. Aí, pra direita, pra direita. Aqui? Nossa, tem um monte de bichinho. Acho que é tudo Dodôzinho. É os filhos dele. Amor, tem que fazer o quê? Tem que tá no meio, né? Calma. Vai pra esquerda. Pra esquerda, vai pra esquerda. Ai, ele tem que tá no meio? Tem uma cruzinha na seta, não tem? Tá bom, é isso que eu perguntei. Aham, vai pra direita então. Devagarinho. Pra baixo. Pra direita. Ele tá andando. Ai, quase mais pra direita um pouquinho. Ai, taca! Matou. Não, ai, tadinho. Mas lá, os bichinhos ficam sem mão. Cadê? Agora, ó. O machadinho. Não, a picareta. A picareta. Eu preciso bater no Dodô, no corpo dele morto. Vai pra frente. Ai, foi... É, aí vai bater o acho, credo. Aqui, ó. Tá perto? Tá. Aí, estamos coletando. Pronto. Pegamos a carne dele. Tá na água? Não. Não? Tá na praia. Cadê o filhotinho? Tem um pra frente na sua... Ai, não. Foi muito. Esquerdinha. É, levanta assim a câmera. Você tá apontando pro chão. Ai, ele tá mais pra frente um pouco. Tem uma... Ai. É, pra esquerda um pouquinho. Aí, não. Pra direita. Pra cima um pouquinho. Pra esquerda. E pra cima. E ele tá andando pra frente. Aí, aí. Joga. Acertou? Não, mas vai acertar agora. Não sei por que você andou. Aí. Ai, ai, ai. Ai, tadinho. Pra esquerda, pra esquerda. Não. Não. Pra esquerda, mas pra esquerda. Ele tá do lado da pedra. Mas pra esquerda. Eu não tô vendo pedra. Pra esquerda, amor. Ixi. Mais pra esquerda. Mais, 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 mais. Aí. Agora você vai ter que andar. Porque ele andou também. Dá cinco por hora. Foi de muito. Ah, eu passei dele? É. Ele tá aqui na sua esquerdinha. Aham. Devagarinho. Tô ouvindo um barulhinho dele. Pra esquerda. Esquerda. Mais pra esquerda. Eu tô virando pra esquerda. Aí. Ele tá aqui? Um pouquinho pra frente, eu acho. Você tem que andar mais um pouco. Rápido. Aí. Pra baixo. Pra direita. Pra frente. Pra... Ai, meu Deus. É, pra esquerda. Aham. Mais pra frente. Ele tá andando, vida. Eu sei. Aí. É. Pra esquerda. Acertou? Ai, tadinho. Não acertou. Ai, não gosto dessa parte. Cadê? Ai, ai. Tá na frente. Eu paguei. Ai, meu Deus. Olha o passarinho. Olha o passarinho. Eu não tô vendo. Cadê? Não sei. Eu não tô vendo o passarinho. Ele passou perto de mim. Eita. Tá. Ah, tá lá na praia. Aham. Dois passarinhos. A gente tá onde? Não. Quis dizer na água. Ah, tá. A gente tá na prainha. Cadê o corpo do Dodôzito? Não sei. Você tá apontando pra... É, tem que apontar pra baixo. Ai, os pássaros. Tá um monte de pássaros. Eu tenho que sair daqui. É mais rápido que eu sei. Não, pra frente, pra direita, foi demais, mas menos. Pra direita, isso. Aí, ele tá na sua frente, só que mais pra frente, um pouco, andando. Aí, aí ele. Mais um pouco. Será que não é ele? É ele. É sim. Pegou, coletou carne aqui no canto? Foi, aham. Tá, então bora sair daqui. Ai, a gente tá indo pra água. Eu tô andando. Tá indo pra água? E agora? Tá também, tô indo pra água. Meu Deus, e agora? Agora tá indo pras pedras e árvores e coqueiros e etc. Vamos lá, a gente precisa fazer a fogueira agora. Abriu o craft? Craft, aham. Cadê a fogueira? É pra digitar? Bota o meu dedinho onde ela tá. Não. Não sei onde tá a fogueira, não tô enxergando. Aqui. E a setinha? Aqui. Ah, tá perto. Só um cadinho. Foi? Mais pra baixo. Aí, aham. É... Fire. Digitei Fire. F, tracinho, re. Cadê o nome? Ah... 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 Fire. F, pre. Pre? Aham. Esse é o i. Aham. É... Foi? Airi. Oh, meu Deus. Fire. Fore. Deixa eu digitar pra mim. Aqui, ó. Pronto. Cadê a Fire Camp? Apareceu? Campfire. Campfire. Isso. Essa aí, aham. Essa aqui, tá. Isso, pode clicar. A setinha tava em cima? Tava. Caraca, nós é brabo, hein? Nós é Zica, fi. Cadê? Tá faltando recurso, não tá? Flint. Ah, quantos? Mas não tem Flint. Precisa de um só. Um só? Ah, não acredito. O que que é Flint? Flint é Silix. Eu acho... Tem que achar uma pedra. Ah, na pedra. Na pedra, vai. Tá olhando pro céu, não vou achar pedra. Aí, pode bater. Tá, 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 tá. Cadê? Vai pra frente, então. Tá numa pedra. Cadê? Aí, a pedra. Boa zona ela. Não tô falando. É. Ela é muito grande? É. Muito, muito grande? Então, pra direita tem uma boa. Ah, tem uma gota... O boneco tá morrendo de fome. Aí, é, uma gota de sangue. Aí, amor, bate? Ah, foi. Uma gota de sangue aonde? Na direita, piscando. Ah. Uma gota vermelha, eu acho. Ah, uma gota vermelha. É, precisa de água. E uma estrela. Tá, a estrela a gente vai desmaiar. Tá, calma. Ixi, vamos desmaiar. Eu preciso de água. Água, beleza. Eu não tô enxergando, você tá olhando pro céu? Ah. Aí, pra esquerda. Isso, e vai. Chegou. Pode ir? Aí. Só tomar. Pronto. Tomou. Tomou. Vamos no fundo do oceano pra você ver. Tem umas faves ali. Uma o quê? Ah, aí um peixe! Meu Deus do céu! Ai, um peixe! Tô batendo com a lança. Não. Que peixe que é esse? Não sei. Ai, um peixe! Gente! Ah, morreu. Morreu? Eu? Ai, morreu você. Eu? Ah, morreu o barulho do... Oh, meu Deus do céu. Ai, um peixe. Tá, clica. Apareceu o mapa? Aham. Vai aparecer um X em algum lugar aqui que eu morri. Tá vendo? Tem um X em algum lugar? Ah, aham. Só não tô enxergando. Um X? É, tem um X assim, que é onde a gente morreu. Não, não tem não. Ah, eu vou ter que olhar. Pera aí, porque essa parte eu não sei explicar, não. Deixa eu ver. Porque a gente tem que recuperar os itens. Cadê o... Onde eu tava? Não sei. Perto da água. Meu Deus do céu. Aqui. Ah, a gente tava... Meu Deus do céu! Tava no pior lugar possível. Aqui é onde a gente morreu. Não é mais X. Responder. Pera aí. Só pra ver se é aqui mesmo. Era aqui que a gente tava, mais ou menos? Era? Não sei. Ali, ó. Isso, tá. Olha os passarão aí, ó. Tá. Então vamos lá. É... O corpo tá aqui, certo? Mais pra frente. Não, assim. Mas eu tô na direção dele. Sim. Deduzo que sim, porque tá o negocinho ali da última morte. Isso. Eu tô indo. Tem um... É, passou um bicho ali, mas tá bom. Já passou, já. Ixi, como é que é... Ah, é um pouco pra esquerda, eu acho. Porque a marca tá ali. Mas você tá dentro da água? Aí, né? Porque morreu lá. É, morri na água, né? Tá, anda pra frente, então. Tem uma pedra. Não. Tem que desviar dela? Tem uns pássaros. Acho que é pra esquerda que você tem que... Tem um bicho nos pássaros. Cadê o leste dela? Tá bom, pode ir pra frente. E aí, o pássaro tá dentro da água. Que pássaro que é esse, cara? É um flamingo. Um flamingo branco. E ele tá ali, nadando. Ele não é agressivo. E ele tá perto do seu corpo. Ah, é um Pelagornis. Pelagornis, ele mesmo. Ele tem um bicão assim? Aham. Ele parece um pato? É. Tá. Pra esquerda. E vai. 18 metros, 14 metros, 13 metros. Tem uma bolsinha aqui? Ai, o peixe de novo. Ai, meu Deus do céu. É uma piranha? É, uma piranha. Ela... Você tá fora da água e ela fala... A gente precisa... Ó, o pássaro tá atacando a gente agora. Ai, meu Deus. A gente tá batendo na pedra. Na pedra? Na água. Tá. Cadê a piranha? Não sei. Cadê a piranha? Não tô enxergando mais nada. Eu não... Eu não sei pra onde a gente tá indo. É o last death. Mas não tô enxergando. Você tá mirando pra água. Como é? Mas não morreu na água. Mas não tem que aparecer um negocinho pra gente enxergar onde tava? Sim. Então, então tem que levantar um pouco assim a câmera, eu acho. Achou? Não, mais um pouco, eu acho. Levantar mais? Eu tava mirando tão pro chão assim? É, aí, aí. Aqui é o last death. Pra frente, aham. Tá. A piranha tá perto. Não tô enxergando ela, não. Agora, não. Ela tá batendo, né? Aí, aí, ela. Morri de novo, né? Morreu. Agora eu já sei onde é, amor. Pode ir pra. Mas... Eita, devo ter gritado no ouvido dos arquitetos agora. Deixa eu só clicar aqui. Desculpa, arquitetos. Que eu preciso achar onde tá. Aí. Meu Deus, nasceu... Era pra eu ter escolhido um lugar mais tranquilo de nascer. Tá vendo? Você que escolheu nascer aí no meio do perigo. Eu rio na cara do perigo. Ho, ho, ho. Aham. E agora, né? Tá. Cadê o last death? Tá se vendo? Ele tá se vendo? Coçou o braço? Isso. Já, já foi. Já. Agora pra direita. Mais. 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 Tem um... Tem um bicho do meu lado. Lagarto. Sim. Pode ir. Ele é... Ele é passivo. Tá bom. Ele foi embora. Vai mais pra direita um pouquinho. E corre. Ai, o Dodô! Ai, calma, Dodô. Não é ofensivo assim, não. Tá bom. Achei que ele ia matar a gente. Aí. Aí. E... É... Vai mais. Eu tô na água, não. Não. Eu tô tentando enxergar. 128 metros. Eu tô na terra ainda. Tá. O boneco tá correndo, pelo menos. Tá. 75, 60, tagadagadá. Esquerdinha agora, então. Vai pra água, certo? Tá. Isso. Aí na pedra, beleza. Isso. Tá na pedra, na pedra. Não. Tá. Abaixa um pouco pra ir pra água, eu acho. Ai, a piranha de novo. Ai, meu Deus do céu. Cadê ela? Cadê ela? Eu não tô enxergando. É... Ai, meu Deus. Eu não sei. Tem um negócio brilhando ali que talvez... Tá. Eu vou precisar ver, senão a gente não vai recuperar esses itens, porque não é possível. Ah, eu tô olhando pra cá. O que é isso aqui brilhando? O quê? Não é nada? Isso aqui? Isso é o quê? Isso brilhando? É. É o negócio da água. Ah, entendi. Não, tá bom. É só o... Não, mas isso não era piranha. Não, quando a gente passa, tá vendo que ele faz a espuminha da água? Ah, tá bom. Tá, vamos lá. Nossa, eu tava mirando assim, por isso eu tava enxergando. Aí, aqui. Aqui a gente... Aí era a pedra, tá vendo que eu falei? Aí tem a piranhona. Deixa eu... Não, não é esse aqui. Ah, como é que eu ia falar? Ah, nossa, não dá pra enxergar nada da piranha aqui, cara. É, ela. Vamos lá, só que tem... Munda. Cadê o nosso corpinho? Aqui, ó. Tá vendo essa bolsa aqui? Nossa, a gente não ia conseguir pegar isso nunca, cara. Porque ali não tá o negocinho. Ah, lá. Como eu ia saber? Pronto, pronto. Deixa eu só sair daqui, porque senão eu não ia conseguir pegar nunca. Nunca. Porque eu tenho que mirar na bolsa. Seguro? Vamos. Tem que mirar na bolsa certinho e clicar nela, senão eu não ia abrir. Deixa eu só sair daqui. Tá certo. Vamos pro lugar seguro. Ah lá, o piteiro. Sim, é ele mesmo. Pronto. A gente pode construir nossa casa aqui. Tá vindo um dodô, um piteiro, um tagadagadá. Já tampei aqui. Eu sei onde a gente tá mais ou menos. Pra cá é totalmente perigoso, certo? Tá bom. Pra esse lado aqui é safe. Então a gente... Tá vendo que tem esse espaço? A gente vai construir nossa base aqui. Um basilisco. O quê? Obelisco. Ah, um obelisco. Aonde? Que cor? Verde, talvez. Tá. Não, mas tá tranquilo. Tá bom. Ele vai... É do mapa. Um basilisco. Tá, tem vários dodôs aqui, né? A gente vai construir nossa casa aqui, certo? Claro. A gente precisa fazer a Campfire. Vamos. A Campfire tá aqui? Não, tá na... Tô no i, né? No inventário. Aham. Abriu o Craft? Craft, sim. A gente já não tinha feito a Campfire? Não, faltou Silics, né? Silics. Só que a gente já pegou Silics? Onde que pega Silics? Olha aí, vê se a gente tem Silics. É de que cor? É o amarelinho. É o Flint. É uma fruta? Não. É uma lasca de pedra. Flint, temos. Vai. 21. Arrasamos. Então, beleza. Abriu o Craft? Sim. Tá, agora a setinha. Vai pra esquerda, pra cima um pouquinho e pra esquerda mais um pouquinho. Aí. Aqui. Nossa, eu fiquei ótima com esses braços musculosos aqui. Eu digitei certo, Camp? Só o CA, apagar um. Não apagou não. Deixa eu digitar pra você, meu amorzão. Tá, digita, meu amorzão. Pronto. Camp. Aqui eu vou clicar, tá agadado. Pronto. Você já clicou nela ou não? Já cliquei. Só cliquei. Já clicou? Agora, né, você tirou o mouse. Aí. Pronto. Foi. Estamos fazendo. Então, vamos lá. Agora, ela vai aparecer aqui, certo? Ela apareceu? Aqui? Apareceu. Cadê ela? Sobe o mouse reto, do jeito que tá. Só subir mais um pouco. Mais, mais, mais. Aí, ela. Essa é ela? Aham. Tá. Apareceu o resumo. Ah, tá. É que eu dei o ESC. Tá. Ela tá aparecendo na tela? Ela tá pra cima, assim, do que dos quadrados de baixo. Hã? Ela tá. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ó, aqui pra cima eu não consigo colocar. Ela tá verdinha. Tá verde. Pode colocar ela aqui? Não, eu quero um pouco pra direita ali. Ah, você quer mais pra direita? Ah, não. Foi muito. Mais um pouquinho. Pra esquerda. Aí. Mais pra direita. Só um bocadinho. Aí. Coloquei. Apareceu? Apareceu. Ficou ótimo. Cadê ela? Vai um pouquinho pra frente. Mas você... Aí tá nela. Aí. Aí, abrimos. Sim. Eu preciso jogar a carne e a madeira pra cá. Tá. Mexe aí o mouse que eu não tô enxergando. Tá, deve tá aqui, ó. Ah, tá do lado de cá do computador. Põe pra outra tela, por favor. Voltou no motor? Isso. Aham. Pra baixo. Pra esquerda. Retinho. Aí desce só um pouquinho. Pra esquerda. Aí a carne. Essa é a carne? Aham. A carne foi pra lá? Foi. Tá, agora falta colocar madeira. Madeira? É. A gente tem madeira? A gente tem 98. Tá, pode ser. Pra baixo. Aí. Essa é a madeira? Wood. É. Tá, agora. Acendeu? Ixi, tá aqui. Agora tá bom, é só esperar. A gente vai... Construir nossa casa. Não? Você falou um basilisco verde ou era um parasauro verde? É um negócio parado. É um dinossauro? Não. É um dinossauro? Não, é um negócio parado. Porque eu ouvi o parado do parasauro. É um negócio parado. Agora a gente... Vai lá e tem o... O bilisco. O bilisco. Tô só soltando os nomes que eu sei. Tô certo. Vai. Quer mais água? A câmera tá funcionando ainda? Sim. Tá, vamos lá. Meu Deus do céu, eu botei pra gravar isso. Pronto pra gravação. Ah, tá certo. Cadê? 40 minutos. Vai, agora a gente só vai construir a casa e pronto. A gente deixa pra domar o bicho no próximo. Tá. Senão vai ficar 3 horas de... Eu preciso farmar madeira. Calma. É, vê um... É o parasauro. Para de olhar. Ai, ele tá bem aí. O quê? O parasauro? Você tá olhando pro céu, amor. Eu tô vendo o sol. Aí, o bichão. Esse é o parasauro? Uhum. Eu tô com a lança na mão? Tá. Mas aí você tá tocando pro céu. Ah. Vem pra esquerda. Pra direita. Pra frente. Aí ele tá na sua frente. Aí. Eita, eita. Aí, bateu. Bateu, bateu. Correu pra direita, né? Tadinho, tadinho. Correu. Aí ele. Isso, tá correndo pra esquerda, pra esquerda. Correu. Ele tá fugindo. Por que você quer matar ele? Tem que pegar ele? Pegar a carne. Cadê ele? Pra direita. Corre. Corre, negada. Tá, tá, tá. Pra direita, pra direita. Ih, sumiu. Ele sumiu? Uhum. Como? Não sei. Só sumiu assim. Ah, corre pra frente. Pra frente. Pra direita. Isso, mais pra direita. Direita. E corre, 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 corre. Nossa, ele tá muito longe. Não, vamos voltar. Senão a gente vai morrer. Carne a gente já tem. Cadê? Ai, vixi. É outro. Meu Deus do céu. É o outro o quê? É um dilo. É um dilo. Eu tô com a lança na mão? Dilo, dilo. Eu tô com a lança na mão? Não, não tá, não tá. E agora? Não sei, tá olhando pra pedra? Não, mas aqui, ó. Mas você tá olhando pro céu, amor. Abaixa a câmera. Eu tô com o machado na mão? Machado. É, então. Eu tô com a lança na mão? Não, tô com o machado. Então tá bom. Eu não tenho lança. Aí. Tá perdido. Aí. Ele tá na sua frente. Na esquerda. Ih, ele sai correndo. Nossa, ele é um lagarto. Eu dou um tapa nele. É. Ele vai cuspir uma gosma. Eu tô na água. Tá na água. Ele cuspiu. Aí. Eu tô na água. Vai pra esquerda. Tá, tá na água. E ele também. Cadê? Onde é a terra? Você tá olhando pro chão. Onde é a terra? Aí. Vai pra frente. Só que agora eu não tô vendo mais ele. Tá. Eu tô na terra? Correndo na terra? Tá na água. Eu tô na... É só seguir reto aqui? Ai, a piranha. Ai, eu não tô enxergando. Ai, meu Deus do céu. Quanto bicho. Quanto bicho. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu tô ouvindo o coração bater. Tá. Eu não sei o que a gente tem que fazer. Vai morrer. Vai morrer. Tá tonto. Tonto. Que tonto? Vai desmaiar. Tá vermelho em volta, é. Ah, tá, tá. Aí. Nossa, tem uns bichão lá fora. Um grande. Tem uns... Eu tô na terra? Um rinoceronte. Tá. Ai, morreu. Ixi, o bichão. E olha lá o bicho. Ah, não gosto. O quê? O bicho tava no seu corpo. Que bicho? Um bicho lá. O carnotauro. O carno? Nossa, o carno é gigantesco. Não era um carno. Não era um jacaré? Sei lá. Ah, era um bicho grotesco. Vai. Tá. Agora vamos voltar lá, né? Pra onde a gente morreu por hoje. É mais fácil você voltar lá, mãe. É mais fácil eu voltar? É. Enxergando. Porque vai ser difícil pegar. Tem muito bicho lá. É que aqui é o pântano. É lotado de coisa. Mas por que você quis ir pra aí, né? Porque eu não sei. Deixa eu ir lá, vai. Ai, que desespero. Aí, o tanto de bicho que tinha. Ó, esse é o Dillian. Ele mesmo. O lindo. Ah, a gente morreu aqui, ó. Pronto. Ó, a gente pegou. Estouro. Deixa eu passar pra cá. Ai, nossa fogueirinha. Vamos lá. Não posso ir pra lá, porque tem muito bicho. A gente vai ter que ficar aqui e coletar, ó, essas árvores que tem aqui. Tá. E aqui tem aqui. O que é isso que fica correndo atrás do bicho? Olha esse bicho que feio. Isso aqui é uma trilobita. Ela não faz nada. Tá bom. Absolutamente nada. Muito boa ela passando por dentro da preta. Vamos lá. A gente vai precisar coletar. O que é isso aqui? É o belisco vermelho. Viu? Eu sabia. Ah, onde tem o Bicho de Diana. Nossa. Tá, querida. Eu assisto os vídeos. Ela é... Oxe, me respeita. O que é isso aqui? Ela é... Pera aí, que eu vou ter que só matar esse dilo aqui. Eu só não sei o nome das coisas, mas que eu assisto, eu assisto. Deixa eu matar esse dilo, senão a gente não vai sair daqui nunca, cara. Mas não tinha que pegar o corpo? Eu peguei já. Ah, mas é que... Deixa eu matar ele. Nossa, nunca que eu ia matar ele vendado, cara. Pronto. Cadê o corpo? Ah, eu já peguei já. É que ele fica. Pronto, vamos lá. A gente precisa construir a nossa basezita, certo? Então vamos construir a nossa basezita. Bem do ladinho aqui da... Ah lá, como... Vendei de novo. Clipirobita, como ela chama? Trilobita. Aham, ela mesma. Vamos lá. Precisa ir para as artes. Ela pode ser nossa amiga de estimação? Deixa eu rodar aqui para eu saber onde... Nosso bichinho de estimação. Não dá para domar ela. Tá bom. Madeira. Eu estou com o machado na mão? Tá. Tá. A gente precisa coletar madeira agora. Tá olhando para o sol. Adoro olhar para o sol. Certo. Vai para a direita. Tem um dodô ali que quer matar? Não. Tá bom. Vai. Pode seguir aí mesmo. Pode seguir? Aham. Direitinho, um pouquinho. Ai, calma. Um pouquinho, né? Volta um pouco. Com o boneco? Isso aí. Direita. Um bocadinho. Ai, vai para frente. Pronto. Tem uma árvore aí. Mais para a direita. Mais. Ando com o personagem ou não? Só vira. Ai, não. Foi demais. Esquerda. Vai para frente agora. Aí. Achei. Não. Não achou mais não. Para a esquerda. Pronto. Pegou. Já derrubou ela. Tem mais árvore? Não. Aí você está batendo no nada. Cadê? Tem mais árvore aqui ou não? Tem uns coqueiros. Serve? É isso mesmo. Ah, não. Vem para a esquerda. Tem uma árvore bonitinha. Aí. Vai frente. Vai em frente. Para de olhar para o céu. Uma árvore bonitinha. Vai. Mais. Mais. Aí. Esquerda. Um cadinho. Aí. Está colocando. Tá. Pronto. Tem mais árvore? Está bom já. Não. Precisa de mais. Muita. Os coqueirinhos servem? Tudo. Tudo. Então vai para frente. Tem um coqueirinho. Mais. Mais. Só para frente. Mais. 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 Esquerda um cadinho com o boneco. Aí. Mais para frente. Vai. Ah. Vai para a esquerda. Quantas fibras a gente tem? Dezenove talvez. Hã? Não. Fibra não. Tete. Perdão. Não aparece os nomes não amor. Aparece. E agora? Agora sim. Quem não sabe é só apertar o quê, tá? Cento e noventa e seis. Você aperta o quê e aparece o nome. Você aperta o quê e ele tira o nome de novo. Cento e noventa e seis. Cento e noventa e seis fibras? Sim. Tá, vai precisar só de mais. Não, fibra não. Não, de tete. Tá. É. Voltou, né? Voltou. Quer mais? Tá. Não, agora a gente precisa de fibra. Mato. Tô pegando aqui. Mato, né? Tá. Confia. Tá no meio da pedra? Tá pegando mato? Tá pegando. Tô vendo ele pegando. Ó. Ixi, é o arco sendo arco. Tem mato nenhum aí. Não? Não. Mas o boneco tá fazendo assim com a mão? Então, tô pegando mato. Tá. Tô pegando. Ó, tá subindo fibra aqui no canto. Gente, não. Abre o olho pra você ver. Não tem mato aí. Hã? Tinha mato nenhum. Ah, tava assim? É. Aqui, ó. Tô pegando ele aqui, ó. Hã? Ótimo. Fácil. Eu só olhei porque eu tava curioso pra saber. Tá subindo fibra aqui no canto? Tá. Não tá enxergando, né? Não. Ai, tem um monte de mato. Aproveita. Vai pra frente. Tá subindo agora fibra? E fruta? Tá. Um monte de fruta e fibra. Um montão. Ih, não vamos comer? Como é que come? Aqui. Cadê as frutas? Tá mostrando as frutas aqui no canto? Tá. Tá. Cadê a setinha? Ai, você tá mexendo nelas. Tá. Vai pra cima. Não, é a carne. Ai, é carne crua? É. Nossa, eu dei essa sorte. Cadê a fibra? Ô, cadê a fruta? Pra cima. Aí. Desce. Um pouquinho. Aí. É azulberry. Tá. Ele comeu todas? Comeu todas. Agora você tá dando cyanberry. Cyanberry, tá. Agora, na esquerda, um pouquinho, tem outra fruta. Não, volta. Não sai clicando, não, bebê. Volta aqui pra esquerda. Aí. Amarberry. Amarberry. Certo. Foi tudo agora. Tá. Quer mais? Quer mais? Tô com fome. Quer mais? Vai pra baixo. Ah. Pra esquerda. Tô comendo alguma coisa. Mejoberry. Mejoberry. É arroz. Acabou, né? Não, é que você vai um pouquinho pra esquerda. Aí, mejoberry. Tá. Ô, meu. Vai. Aí mesmo, clica. Vai um pouquinho pra direita. Narcoberry. Não. Ai. Não, é a preta. Não pode? A preta não. A preta é perigosa. Então, não come, tá bom? Tem fruta branca. Então, não come essa não. Eu vou desmanhar. É, pra baixo. Tem vermelha. Não, branca, branca, branca. Tira o mouse, eu não enxergo. Calma, deixa eu ver. Deixa eu te salvar. Tem, é... Steamberry, serve? É essa mesmo, é essa mesmo. É que faz o quê? Pronto. Come, amor. Arrasou. Ai. Ah, você não falou que não podia. Você sai comendo também e nem olha. Aqui no canto tá subindo... Nem olha, né? Nem olha direito, mano. Tem... Tá subindo estrelinha no canto? Não. Tá, então a gente tá tranquilo. Tá abaixando a gota? Tem uma... Um... Tipo um... O brasão, um... Aquele negócio do... Daquele outro que apareceu, sabe? Tipo... Ó, tá aparecendo a informação? Na onde? Aqui? O nome? Cadê o H? Ó, eu tô com sede. Cadê o H? Aham, esse é o H. Tá vendo que tá aparecendo? Ah, tem uma gota. Isso. Aham. Tá, a gente precisa beber água. Vamos pra... Mas é naquele lugar seguro. Ah, que bom. Aham. Vamos lá. Não sei, estão indo pro mato. Vai pra direita. Vai esquerda um pouquinho. Esquerda aí. É só beber. Pra baixo, pra baixo. Para de olhar pro céu. Ah, bebeu. Pronto, bebeu. Cadê a nossa fogueira? Não sei. Faço ideia nenhuma. Tá. Não, vamos construir a nossa casa. Cadê aquele espaço grande lá? Eu não sei. Tá na água, tá na água. Tá, tá. Você tá no meio da água. Ai, meu Deus do céu. Agora tá olhando pro céu. Eu não enxergo. Ai. Pronto. Ah, é mais... Não, tá ruim ainda. Mais pra baixo ou pra cima? Assim tá bom. Só segue reta? Mas você tá na água. Sai da água. Aonde eu saio pra água? Não sei. Vem pra esquerda, talvez. Ó, vou rodar a câmera aqui. Aí, esquerda. Pode ir reto. Pode ir reto aqui? Não, aguentei uma pedra. Aí, pronto. Pode ir reto aqui? Vou sair da água? Vai. Ai, mas você tá olhando pro céu? Adoro olhar pro céu. Isso aí. Pronto. Aí. Pronto. Tá. Eu não sei voltar pra lá onde a gente tava, não. É por isso que eu não jogo arco. Porque pra eu lembrar onde eu deixei as coisas, nunca eu vou lembrar. Certo. É tudo árvore. Hã? O que que nós faz agora? É... Eu preciso saber. A gente tá num lugar seguro? Não sei se... Ai, meu Deus. Abaixa um pouco a câmera. Isso. Não sei. Talvez seja seguro. Agora tá na água. De novo? Sim. Tem uma montanhinha pequena, assim, perto? Hã? Ó. Tem ou não? Uma montanha... Tá. Tem. Vamos construir. Vamos construir. Ó. É. Eu não sei, amor. Ah, não sei. Porque eu achei que só tinha um negócio desse. Agora tem outro. Tá. O negócio da obsidiana, sabe? Obelisco. Obelisco. Tem um verde e tem um outro ali. Eu não lembro perto de qual que a gente fez. Não. A gente fez longe de todos. Ah, então... Estava muito longe. Então... Deu ruim. Vai dar pra enxergar todos os beliscos daqui. Deu ruim. Deu ruim. O que a gente faz agora? Aonde tá a água? A água. Na direita. Tá. Aqui. Aí tem água. Tudo isso aqui é água? Tudo. É água ainda? Aham. É água ainda? Agora é a pedra. A pedra? Uma pedrona. Aqui, assim, que sobe? Não, é uma pedrona que sobe, tipo... É, é, sobe. A gente só tá num espacinho de terra aqui, assim, ó. Só um pedacinho. Aham. Tá. Pedra ainda? Pedra ainda? Não. Aqui é tipo um mato. Mato? É. E a que? A mar. Mar. Água. E a que? Pedra. Meu Deus. Vamos construir aqui mesmo. Tá bom? Não, vamos construir lá onde tá a... Abre aí o olho e acha onde é. Ah lá. Pedra. Um negócio. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que... Não, pera. Esse aqui ele ataca não. Esse aqui é muito perigoso, cara. A nossa fogueira tá ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ah, viu? Eu sabia que tava perto. Eu imaginei que tava mais ou menos por ali. Pera aí que ele vai atacar a gente. Deixa eu sair daqui. Deixa lá esse. Como chama esse? Rinotauro. Triceratops. Deixa eu sair daqui. Ali. Pronto. Pronto, a gente vai construir aqui, tá bom? Parasauro. Quem? Ali. Esse? Como ele chama? Pronto, sabe? É ele mesmo. Tava aí também. Ó, a gente vai construir aqui, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Tá bom? Então vamos lá. Mas esse bicho não vai atacar? Não. O trick, ele é passivo. Tá tranquilo. Tá. Tá vindo uma laga... Ah, é outro, tá bom. Aham? É outro o quê? É outro trick. Trick, trick. Ah, o filho dele. Tá, é o filhotinho dele. Tá bom. Tá vendo aquele que tá lá no fundo, lá? Tem um pequenininho ali? Aham. Você não tá vendo, né? Não. Tá. Então vamos... Tá bom, vamos lá. Tá, vamos construir. Vamos construir. Você quer o quê? Uma... Abril? Little house? Abril, craft? Abril, abril. Cadê a setinha? Clica lá pra mim. Na onde? Na barra de pesquisa. Ah, tá. Pra eu digitar foundation. Ou digita aí, foundation. Com OU? É, foundation. Acho que já foi. Tem foundation de TET? TET Foundation. Isso. A gente... Cadê? A setinha tá em cima? Tá em cima. Uma, duas, três, quatro. Quatro fundações, tá bom. Quatro fundações. Tá. Clica na aba de novo lá, por favor. De procurar? É. Dita TET. T-A... Sei, sei, sei. Já sei como é. Você sabe como é que é? Me respeita. Apareceu todas as estruturas... Não apareceu. Não sei escrever não, então. É T-H-A-T-C-H. Ah, todas. Apareceu. Apareceu? Você quer. É... Parede. Uau. Uhum. Aperta o quê? Clica em qualquer uma delas. Aqui, já achei meu amor. Achou? Eita. Ah, eu mexi no mouse. Claro. E agora? Pra cima. Ah. Mais um pouquinho. Pra esquerda. Mais um pouquinho pra cima. Ixi, mas é pra... Né? Espera. Sobe. Ai, direita. Direita. Você pulou. Aí. Catch wall. E door wall. Ó. Duas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meu Deus, o Dilo vai atacar a gente. Eu tô com a lança na mão? Eu tô com a lança na mão? Tá, ixi, pegou já aí um bichinho. Cadê o Dilo? Ai, na frente. Olha pra baixo. Pra baixo, pra baixo. Eu ia, eu ia. Matou, matou. Matou? Matou. Nossa, mas é brabo, hein? Mas é zica. Tá, vamos lá. O que que é? Vamos construir, né? Vamos. Cadê a foundation? Uhum. Tá aí não? Hã? Tá em inventário. Não tá. Ah, tá sim, tá sim. Aham. Cadê? Foundation, né? É essa aqui, talvez. E o mouse? Mouse tá aqui. Nossa. Vem, tá agadado. Tá, o mouse foi lá pra cima. Desce, desce, desce. Tá aqui a foundation? Desce mais um, o mouse. Isso e pra direita. Foundation. Essa mesmo. Essa é a foundation? Apareceu ela aqui? Enorme, sim. Certo. Cadê? A gente vai construir. Onde você quer que põe? Aí mesmo, não tô vendo nada. Tá só ela ocupando a tela inteira. Ah. Ah, bom. Aham, tá bom aí. Tá ótimo, gostei. Aí. Foi pro lado agora? Pro lado. Isso. E pra onde? Embaixo você pôs. Pode ser aí mesmo, tá ótimo. Pode ser aqui? Pode. Não, agora vai fazer o quê? Num T? Ou é os quatro? Não, é um quadradinho. Então. Não, você que vai falar como vai construir. Ah, tá bom. Então eu gostei do T. Assim? Deixa aí, é. Tá um T? É, três em cima e uma no meio, embaixo. Eu já coloquei... Três, já colocou três. Agora você vai colocar a quarta. Ah, é pra colocar aqui. Aham. Tá. Pronto. Beleza. Formou um Tzinho. Certo. Agora. Ixi, eu ouvi um assobio. É, eu apertei o botão errado. Cadê a parede? É pra baixo, um pouquinho. Aí, foi em cima. Nossa, você tá vendo? Não, é pequeno costume de... Quando você aperta o I, a setinha fica no centro da tela já. Ó, devagarinho. Ah. Pra esquerda. Agora, não, você tem que colocar a fundação aí, a parede pra esquerda. Ela tá mudando? Tá mudando. Aí, essa tá boa. Você quer a parede ou você quer a janela? É janela? Não, do jeito que tava, tava bom e era do outro lado. Ixi, peraí. Tá na parede? Não. Vem pra esquerda. Esquerda. Esquerda pra baixo. Ai. Aqui? Tem sete. Tá, pronto. Foi ela de novo, né? Eu quero... Aham. Aonde você quer ela? Vira mais um. Vira pra onde? Ah, é o piteiro. Tá tudo bem. Não, não é piteiro, não. É o... Ah, o trique. O trique. É que tem piteiro voando aqui. Tá. Amor, vira ela. Como assim? Eu não ia mostrar, é que você virou vários lados. Assim? Não. Aí. É aqui pra colocar? Pode com essa. Tá. E agora? Agora, presta atenção. A gente precisa pôr do lado dessa outra que colocou. Tá. Só que ela tá fechando aqui, não é pra fechar. Você tem que... Isso. Aham. É... Aí a... Aonde for a porta, você me avisa que quer que seja a porta. Aham, não é aí. Mexe ela de lado. Mais uma. Ai, meu Deus, o Bronto tá chegando perto. Mexe, amor, mexe. De lado, não é essa. Como assim de lado? Mexe de novo aí, do jeito que você mexeu. De novo isso. Mais uma vez. Mas... Ah, entendi. Não vai. Tá bom, pode pôr aí. Certo? Mexe de lado. Aí, pode pôr. Aham. Certo. Agora, eu preciso que você... Aí é a porta. Não, mexe de lado. Você errou. Tá. Aí. Aqui? Aqui é a porta. É pra colocar a porta? A porta. Virou um batente? Virou, mas mudou o lado do lugar. Eu queria pro lado de cá. Hum. Mudou ele foi pra lá ou pra cá ou pro fundo? Tá no meio da casa. Eu quero ele pra cá. Pra cá onde? Pra cá? É, pra... Eu quero ele aqui e ele tá aqui. Entendeu? Ah, nossa. Pronto, foi? Não. Aí. Aqui? Isso. Pronto. Beleza. Agora, anda um pouco pra direita. Nossa, nossa casa vai ficar linda. Pra frente. Aí. É uma parede, né? Tá. Tá bom. Virou a parede de novo? Não sei. Tá. Talvez. É porque tá ruim de enxergar. Tá ruim de enxergar? É. É porque a gente tem que ficar um pouquinho longe aqui, ó, da casa. Então, é... Você tá mexendo no chão. Tá apontando pro chão com uma lança na mão. Com uma lança? Ah, tá tudo bem. Pronto. Saiu a lança? Saiu. Tá. Tá. Não é esse que eu quero. Isso. Essa vai ser a parede, mas não é pra pôr aí. Tá. Vira. É... Não. Tem que andar um pouco mais pra frente. Não, não é aí. Ai, meu Deus. Vira pra esquerda. O uso pronto tá chegando perto. Pra esquerda. Isso. Tá no meio da fundação. Eu quero pra lá. Pra lá onde? Eu nunca enxergando. Ó. Ela tá aqui e eu quero ela aqui. Nossa, tá embaixo do monitor assim? É, mas tá muito perto. Não dá pra ir mais pra trás? Tá. E aí, dá. Aí, eu quero... Aqui, ó. Aqui é um quadrado, certo? Certo. Ela tá aqui. Eu não quero ela aqui. Eu quero ela aqui. Aqui. A parede, hein? Mas assim ou assim? Assim. Assim? É. Mas ela tá aqui no meio. Não quero aí. Tá. Eu tô contornando toda a estrutura. Tá. Pronto. Agora tá no meio da pedra. Meu Deus. Tá ótimo. Ixi. Tá na pedra ainda. E tá muito perto. De perto eu não enxergo. Assim. Pronto. Não é pra ir não. Ai, que desespero. Tá pondo o negócio no meio da pedra. Lá no meio do mar. Tá. Ai, Deus. Vamos. Vai dar certo. Cadê a nossa casa? Mais 40 minutos e a gente consegue. Deixa eu ver onde... Não, não. Não, não vai ver. Não, não vai ver. Amor. Me escuta. Vai pra frente. Mais. Mais. Vira pra direita. É, você tá com... É muito perto. Vai pra trás um pouco. A câmera. Não a câmera. Isso, assim. Tá. Aham. Vai pra direita um pouquinho. Mais. Vira um pouquinho mais pra direita. Isso. A gente tá fora da nossa fundação. Vai pra frente um pouco. Aí. Pode pôr. Certo. Aí, pode pôr outra. Tá. Eita, foi assim? Aham, dois. Tá. Certo. Agora a gente precisa ir pra direita. Não, andar mesmo agora. Mais pra esquerda. Aí. Não. Aí. Pode pôr. Certo? Tá ficando linda. E agora? Mais pra direita. Andando mesmo. Eu caí. Você pulou da pedrinha. Vira o bonequinho pra direita. 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 Mais. 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 Pode andar. Reto? É. Aham. Agora vira pra esquerda. Anda. Vai pra direita. Ah. Isso. Pra eu ver a casa mais de longe. Isso. E vira pra esquerda. Só a câmera. Isso. Vira mais pra esquerda a câmera. E mais de longe. A câmera. A câmera mais de longe. Não dá? Não. Tá bom. Então tira a venda e tenta resolver. O que? Ó. Ali. Falta aquela parte. Ah. A gente tá sem parede, amor. Ah. Acabou a parede? Acabou. Tem que fazer mais. Ah. Entendi. Aqui ó. Não tem mais parede. Por isso que não tá aparecendo. Não. Mas é que eu não conseguia nem chegar ali. Aí. É isso aí. Entendi. Essa mais essa pedra aqui ó. A gente pode quebrar ela. Pra sair do lugar ó. Ah. Pra ter a visão. Tem espaço né? Agora entendi a pedra que a gente tá. Tá. Deixa eu só fazer aqui. É. Fazer mais parede. Hum. Que eu já vou deixar todas as estruturas prontas. Só pra finalizar a casa. Se não vai ser mais 45 milhões de anos aqui. Eita como anda confiante. É. Luz na passarela. Nossa cara. Como é difícil. Você não tem noção. Porque eu tô enxergando uma coisa. Sim. Na mente tá formando assim um bagulho totalmente diferente. Vamos lá. É. Ó. Esse aqui é o telhado tá. O bico do telhado. Tá. Vou fazer esse. E. Ruff. Pode ir pá. Agora vai ficar lindinha a nossa casa. Quatro parede. Deixa eu fazer mais uma. Duas. Tá. Eu vou colocar aqui só pra facilitar. Se não. Tá vendo um bicho. É o peteiro. Tá certo. Pronto. Vendado de novo. Vamos lá. Uma paredinha. Eu tô com a parede. Tá. Calma. Calma. Por que você tá andando? Porque eu já tô imaginando como que tá. Então tá andando pro lugar errado. Volta de costas. De costas. Pode voltar. De costas. E para de dar zoom na tela. Isso. Assim. É bom. Vai pra trás. Mais. 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 Meu Deus do céu. Saiu andando? Olá. Saiu o doido andando pra não sei pra onde. Cadê a casa? Dani. Pra direita. Ela tá pra direita. Aham. Pronto. Agora. Tá. Descoisa. Tá pra direita aqui? Ela tá aqui? Mais pra direita. Ela tá aí onde você tá com o mouse. Ixi. Você apertou um negócio que apareceu sei lá o que. Aham. Saiu agora. Era. Tava preto. Ah tá. É. Apertei o tap sem querer. Eu imaginei que tinha apertado alguma coisa. Errada. Aí o boneco não ia andar. Pronto. Certo. Pode pôr. Pode pôr? Pode. É. Não. É. Pra direita. 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 Tem que virar ela. Não. Foi pôr pro chão. Vira. Anda pra direita. É. Se o boneco ficar reto com a fundação. Que nem ó. É. Você quer colocar tipo ela assim. Certo? Aham. Se o boneco tiver aqui é mais difícil colocar assim. Então vamos andar pra... Então vamos andar pra... Tem que fazer isso aqui com o boneco. Beleza. Pode pôr então. Então vai andar aqui. Aí. Assim. Vai andar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais. Mais. Aí. Aí. Pode pôr. Pronto. Agora nós vamos andar pra esquerda contornando a nossa casa. Tá contornando? Tá contornando. Tá contornando. Muito bem. Tá contornando. Continua. Ah. Continua mais um pouquinho. E olha. Isso aí não... É. Preciso de uma aí. Uma parede aqui? É. Só colocar? Não. Não tá aparecendo nada verde. Talvez tenha acabado de novo. Aí. Pronto. Apareceu? Aham. Pode pôr. Pronto. Finalizamos as paredes. Certo? As paredes sim. Tá. Agora apareceu um triângulo aqui ó. Apareceu um triângulo como se fosse uma rampa. É. É esse mesmo. É a parte do telhado. É o triangulinho pra gente botar o telhado. O telhado. Aham. Tá. Mas ele tá no chão. Cadê? Agora tá como se fosse uma rampa pra subir. Pra subir. Mas ele vai em cima da parede. E como é que nós faz pra pôr ela lá? Não. É só mirar lá pra cima. Ah. Entendi. Você tá dentro da casa assim quase. Eu tô dentro da casa? É. Não. É. Ai meu Deus. Com o bichinho batendo. Pera. Não tô enxergando. Você tá olhando pro sol. É o compito. Tá. Você tá olhando pro sol. É uns bichinhos chatos. Tô olhando pro sol. Tá. Ainda? Agora não mais. Agora tá olhando pro chão. Mas não tem nada aí. Ah. Com os bichinhos pequenininhos. É. Chato pra cacete. Aí. Matou. Um. Tem mais um. Um pra esquerda. Pra esquerda. Aí. Aí. Matou. Ai não. Matou não. Matou. Agora foi. Aham. Tá. Beleza. Tá chovendo. Tô com triangulinho. Tá com triangulinho. Vem um pouco para trás. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tô olhando pro chão. Certo? Tá olhando pro chão. Vai põe. Corrigiu? Tá olhando reto agora? Tá olhando. Tá. Tá olhando reto agora? Abre o olho. Só um pouquinho, por favor. Ah lá. Onde está? Meu Deus do céu. Tá ótimo. É aí mesmo. Tá. Põe o telhado de olho aberto. Vai. Eu não vou saber falar como que põe. Não. A ideia é você construir a casa. Jesus de Nazaré. Ah. Entendeu? Aham. Viu como é que ele ficou? Mexe um pouco. Mexe. Ih. Tá. Aham. Presta atenção. Aham. Tá. Ele é um triângulo, né? Sim. E aí... Amor, não sei fazer isso não. Ó. Deixa eu te ajudar. Dá um papel e caneta. Deixa eu desenhar. Ai, Jesus. Vou desenhar agora vendado. É que aí ficou um T, né? Ó. Mas como é que eu vou explicar pra você se é você que tá vendado? Não. Então, vamos lá. Eu tô descrevendo? É um... Tá. É um... Tá. Tá. Ó. Meu Deus do céu. Isso que é mesmo. Não vai dar certo, não. Amor, não. Deixa eu te falar. Aqui. Não. Pode fazer aí que nós não enxergamos. Tá. Ó. Porque assim, tá vendo? Tá um... Não. Ah. Aí. Ó, menino, vai devagar. Oxi. Aí. Eu não quero isso aí, um triângulo no meio do negócio. Então, você quer o quê? Ó. Ah. Eu não quero ele aí. Você quer reto? Você não quer telhado? Bicuda? Não, pode ser um telhado ou de bico, mas... Mas você quer ele aonde? Mas aqui, pra cá. Aqui? É assim isso. Assim? Aham. Aham. Eu não ia saber explicar isso. Nem com o olho aberto, eu sei explicar. Vai. E assim ou não? Pode ser. Aham. Tá bom. Nossa, a gente não ia conseguir montar... Esse negócio é feio pra caramba. Eu não gostei. De palha? É. Tá bom. É porque ele não tem recurso pra fazer os outros. Tá bom. É... Aí, ó. Nossa. A gente não ia conseguir fazer nunca isso. É, o que eu tô falando pra você. Vamos colocar isso aqui. Isso. Assim que eu tinha pensado. É assim? Aham. Aí. Isso. E fechando aqui. Isso. Ih, nossa. De olho aberto é muito mais fácil, cara. Que coisa não. E agora a gente faz só a... Plata... Ceiling. Ai, ai. Até suei. Pronto. Fizemos a nossa casinha. Pronto. Ah, que bonitinho. Olha lá, que gracinha. Nunca que eu ia saber falar isso. Ai. Vou até dar um fly aqui pra gente enxergar. Olha lá, que gracinha. Esse material ruim. Vem. Aqui é palha, né? É. A gente não ia ter madeira suficiente pra fazer tudo isso. Mas ficou bonitinho. Olha lá. Ficou. Tem um espaço atrás. Dá pra colocar as forjas. Sim. O que mais dá pra colocar aqui? As forjas. O que mais? E a cama. Pra dormir. E o que mais? As forjas. Sei. Depois a gente vai fazer uma casa grande. Certo. Você, arquiteto, tem saudade das construções? Comenta aqui nos comentários. Porque eu falo pra ele todos os dias que eu gostava muito dos vídeos de construções. Mas, né? Ele não me ouve. Quem sabe vocês falando ele não volta a fazer. Hã? Comenta aí nos comentários, por favor. É verdade. Hashtag volta com as construções. Isso. Certo. Então, arquitetos, é isso. Ficamos por aqui no nosso episódio. Não vai dar pra domar um dino hoje. Sem chance. Não vai dar, cara. A gente matou vários bichinhos. Ali, ó. É, matamos vários bichinhos. Um cadáver ali. Um compi? Olha só. É ele mesmo. Encheu o saco. Se você gostou desse tipo de conteúdo bizarro, diferenciado, avisa. Que aí talvez a gente grave outro. E aí a gente pode domar, sei lá. Que bicho é esse aqui? É esse aqui voando? É. Piteiro. Aí a gente pode domar um piteiro. Ou a gente pode domar... Deixa eu ver. Esse aqui. Qual que é esse? Criptom...sauro. Certo. Acertou. E esse aqui? É igual o outro. Tá. Acertou também. Qual outro que a gente pode domar? Eu sou ótima. Vai. Pode... Pode... Esse aqui? É... O Flamingo. O Flamingo. O Flamingo. O Flamingo que não é rosa. Ih, deixa eu ver aqui. E esse aqui? Tronquinho. E... Ué, não... Ah, é porque eu iniciei o... Eu não tenho bicho nenhum agora. É que eu iniciei o save agora e não deu tempo de spawnar tudo. Só spawn os básicos. Ah lá. E esse? Qual que é esse? Parotauro. O Brontossauro. Esse mesmo. Certo. Vamos deixar esse... É, no outro dia eu falo todos pra vocês. Vou colocar todos enfileirado e ela vai falar o nome de todos os dinos do ar. Você que tá iniciando, que quer aprender mais sobre os nomes dos dinos, não perca. Tá? Vem aí. F Explica. F Explica. Isso. Muito bom. Vou falar quem são. Certo. Do que eles... Quem são eles? Onde vivem? O que comem? E etc. Certo. Tá? Muito bom. Se preparem. É isso, então. Muito obrigado por ser os meus olhos. Deus te abençoei muito. Adorei a experiência, mas eu gosto mais quando você enxerga mesmo. Até eu gosto mais, porque é desesperador. Quando você vê um bicho batendo em você, você não sabe pra onde você tá indo, é tenso. Mas é isso, então, arquitetos. Ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de deixar o seu like. E vamos ver se a gente consegue fazer outro vídeo assim, beleza? Comenta aí o que você achou e como que foi a sua experiência nisso. Se você ficou agoniado querendo falar o que era pra fazer. Mas é isso. Curte, compartilha e até a próxima. Não perca. E? É o que que fala mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. Até a próxima e valeu!